Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou encapar pela primeira vez móveis usando contact. Isso aí, vou encapar meus armários de cozinha. Quem viu aí no vídeo 1, né, mostrei como é que a minha cozinha tava. Os meus móveis, eles são de lata, são de lata branco, né, e eu comprei o contact imitando madeira, aquela madeira clara. Só que eu nunca encapei móvel com contact, vai ser a primeira vez. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Eu trouxe pra cá, pro estúdio, pra poder ficar melhor, porque aqui tem uma luz boa pra poder gravar. E aí eu trouxe pra cá. Tem um pedaço dele aqui e o outro pedaço, né, coloquei esse saquinho de ração aqui, só pra poder não arranhar o tampo, né. Esse é o aéreo. E esse aqui é aquele outro aéreo que fica em cima da geladeira. Vocês viram lá o vídeo 1, quando eu mostrei minha cozinha no antes, vocês vão ver como que eles ficam. Não repara aquela bagunça lá, que aqui lá é comprinhas pra cozinha, vai sair vídeo mostrando as comprinhas pra vocês. Como eu falei, eu comprei o contact imitando madeira clara pra passar. O preto vai continuar, o balcão preto vai continuar, pra ficar igual o balcão da cozinha, igual o mármore, né. E aí eu vou passar, vou encapar todos eles. A gente tem que tirar, né. Eu vi isso nos vídeos, eu vi que a gente tem que tirar as portas pra poder encapar. Tem que passar aqui, né, pra quando abrir, aqui assim também, pra quando abrir a gente ver a madeira, né. E aí eu vou fazer isso. Vou tirar todas as portas, limpar, porque ele ficou muito tempo, né, muitos dias fora da cozinha, ficou lá na minha varanda. Então ele tá muito emporado, muito sujo, né. Tem vestígio da gordura ainda, de quando tava na minha cozinha e tal. Então eu vou fazer uma limpeza aqui. Já volto quando eles estiverem todos limpinhos, sem já as portas, as gavetas, pra poder começar a encapar. Música 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 Consegui encapar a primeira porta Essa porta ela tem um detalhezinho Dá pra perceber esse detalhe também Encapando Eu gostei bastante dessa Isso aqui é colinha, depois sai Que o durex veio aqui segurando E aí eu gostei bastante Desse papel que parece Mesmo madeira Aqui está a marquinha Onde vai entrar O puxador Como eu falei pra vocês, não sei Porque os puxadores estão bem feinhos Depois que eu fui tirar Claro que está com um pouco de sujeira Mas tem lugares Que ele está descascado Fica bem feio Então eu vou decidir o que eu vou fazer depois com eles Pra combinar Pintar de preto, pintar de metal mesmo Ou de outra cor, sei lá Mas eu gostei bastante Dá um trabalhinho Aí o que acontece Aqui do outro lado Como vocês viram Quando eu comecei a medir Não era pra ter ficado assim Desigual Aqui está maior E aqui está menor Não era E quando você começa a colocar Sem querer começa a colocar errado Aí importa tudo Mas não me importa não O importante é aqui fora Estando bonito aqui Essa segunda aqui Já ficou melhor A parte de dentro Está vendo? Consegui fazer uma setinha Para começar a aplicar E aí ficou igualzinho Está vendo? De todos os lados A primeira ficou Vocês viram, né? Ficou tortinho Ficou mais fino aqui E mais grosso lá Mas dessa vez deu certo Gente, é um trabalho É um trabalhozinho sim Mas é mais questão de paciência mesmo Tem que ter paciência De mexer aqui, mexer ali Às vezes ele vai com bolha Você tem que puxar com cuidado Para não rasgar, né? Então é jogo de paciência Mais no final, olha É um trabalhozinho sim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto